Olá a todos e bem-vindos ao Em Dupla com Consulta. Eu sou o Lucas Leite e hoje nós vamos falar sobre as relações internacionais dos oceanos com o Tauan Santos. Já aproveita que você está aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, o seu comentário e segue a gente nas redes sociais, as minhas, as da Fer e as do canal que vão aparecer para vocês lá no card final e na descrição aí embaixo. Tauan, muitíssimo obrigado pelo aceite, bem-vindo ao Em Dupla com Consulta. Fico muito feliz de ter você aqui conosco e eu vou pedir então para você se apresentar para aqueles que não te conhecem ainda e falar um pouquinho sobre sua trajetória, sobre suas áreas de interesse. Fique à vontade. Olá, tudo bom? Boa tarde a você e a todos que nos ouvem. Eu sou Tauan Santos, atualmente eu sou professor adjunto do Programa de Pós-Graduação de Estudos Marítimos da Escola de Guerra Naval. Para quem não sabe, a Escola de Guerra Naval é a Escola de Altos Estudos da Marinha do Brasil, fica localizada aqui no Rio de Janeiro e lá nós temos os cursos de carreira dos oficiais da Marinha do Brasil e também o programa, que é o PPGEM, de mestrado e doutorado em estudos marítimos. A minha formação é bastante interdisciplinar, eu diria. Eu sou economista, formado pela UFRJ. Uma parcela da minha graduação eu fiz, enfim, intercâmbio fora, na Universidade do Porto. Fiz o meu mestrado em Relações Internacionais na PUC do Rio e depois eu fui fazer meu doutorado na área de planejamento energético na UFRJ. Então, eu voltei para a UFRJ, né? Apesar de hoje eu ser professor de identificação exclusiva da Escola de Guerra Naval, eu fui professor da PUC do Rio por uns três anos, dei aula aqui na UERJ, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na Faculdade de Economia e fui professor também da UFRJ no atual Instituto de Relações Internacionais e Defesa do IRIG. Bom, com relação a temas de pesquisa, né, que você sugeriu, eu trabalho, diria, na interface entre economia e relações internacionais, que eu acho que são minhas áreas base, então eu diria que eu trabalho na área de economia política internacional, né? A famosa EPI, para nós da área de RI. Trabalho com a área de desenvolvimento sustentável, que é um grande guarda-chuva, né? Um leque muito grande de cotemas, então ali, sobretudo, eu trabalho a interface da relevância da energia, por exemplo, meu doutorado foi especificamente nessa área de energia. E desde que eu estou na Escola de Guerra Naval, vai fazer já três anos, no início do ano que vem, eu tenho direcionado um pouco a minha pesquisa, que ela vem de uma tradição de integração regional, a gente sabe que é um tema que não está em alta, né? Meu governo já tem um tempo, então eu vim um pouco deslocando essa pesquisa e eu tenho trabalhado especificamente com a pauta de mares e oceanos, né? Arrasando a nossa conversa de hoje. Então, eu tenho trabalhado hoje muito com a questão de blue economy, né? Economia azul, o próprio conceito de economia do mar, que depois, em algum momento, eu falo um pouquinho, e agenda 2030, né? Agenda 2030, com seus objetivos de humano sustentável e agora a década da ONU para os oceanos. Olha, muito legal. Aqui, eu já olhando, né, basicamente tudo o que ele disse, eu fiquei, meu Deus, eu preciso chamar o talão para mais conversa, porque tem muita coisa para conversar ali. Vocês já viram, então, que tem uma questão muito forte ligada ao desenvolvimento sustentável, a questão da economia dos mares, tem muitos pontos interessantes. E o primeiro que eu ia chamar a atenção é justamente o que você citou nominalmente agora, que é a agenda 2030, né? Essa agenda estabelecida na ONU a partir de objetivos que são feitos periodicamente. E eu acho que existe uma correlação que a gente pode fazer em relação à questão dos mares e dos oceanos, que eu vou te pedir para explicar um pouquinho para a gente o que é essa agenda e como ela se relaciona com essa temática específica de relações internacionais. É importante deixar só claro, né, a minha fala lá não representa uma fala institucional, eu não estou aqui representando a Marinha do Brasil ou mesmo a Escola de Guerra Naval. Na verdade, o que eu estou dizendo aqui é resultado das pesquisas que eu tenho feito lá no programa de pós-graduação, estilos marítimos, como os orientando, os mestrados, doutorado, pesquisas minhas mesmo. E também é importante dizer pesquisas que têm sido levadas a cabo no âmbito do Grupo Economia do Mar. É um grupo que eu tenho, que eu coordeno, está lá no Diretório de Grupo de Pesquisa do CNPq, tem uma equipe grande, o pessoal está trabalhando bastante nesse tema. Então, eu trago aqui o resultado dessas pesquisas, basicamente, para poder socializar com o pessoal do Grupo Consulta e com os nossos ouvintes. Então, a Agenda 2030, né, eu diria que é um plano bastante ousado, que foi levado a cabo, né, no âmbito das Nações Unidas, mas que envolve uma série de atores, stakeholders, estados e atores não estatais também, né. Então, é um plano de ação, como a própria ONU coloca, e aí eles levam em consideração alguns PEs, que são as pessoas, o planeta, a prosperidade e também a questão da paz universal. Essa agenda, ela é composta por 17 ODSs, que são os objetivos de, e não do, como muitas pessoas falam, desenvolvimento sustentável, e esses 17 ODSs, eles totalizam 169 metas, né. Então, nós temos 17 ODSs, 169 metas e vários indicadores para poder medir essas metas, tá. Qual é o prazo, qual é o período que essa agenda cobre? De 2015 até 2030, né. Então, a gente já está aí, já com cinco anos da agenda rodando, né, e dentre esses ODSs, eu destacaria que nós temos diferentes temas, tá. Bom, acho que é importante dizer que ela não surge do nada, ela tem como base a famosa agenda dos ODSs, que é a agenda dos objetivos de desenvolvimento do milênio, também a mesma ideia, tinham 15 anos de duração, ou seja, de 2000 até 2015, e de 2015 para frente, agora é a agenda dos ODSs, né. A agenda do ADM era um pouco mais simples, tinham menos objetivos, menos metas, menos indicadores, era menos ousada, né. Agora, essa, ela é bem mais ousada, ela toca em temas que não eram tratados anteriormente, não, por exemplo, a parte de energia, né, puxando um pouco para o meu lado. Era um tema que não aparecia, então hoje a gente tem o ODS 7, que fala de energia limpa e acessível, a gente tem, por exemplo, o ODS 1, que vai falar de erradicação da pobreza, a gente vai ter o ODS 8, que fala é a pegada mais econômica, né, fala sobre emprego, sobre crescimento econômico, a gente tem o ODS 4, que fala da educação, o 5, por exemplo, que fala de igualdade de gênero, há vários, né, são 17. Agora, eu destacaria que quando se trata de oceanos e mares, né, é muito comum, não só a Agenda 2030, mas a política internacional de maneira geral, olhar a Agenda 2030 e focar tão apenas no ODS 14, né, que é o Vida na Água. Esse ODS tem até um peixinho, então acho que as pessoas olham e falam, não, é o mar, o oceano tá ali, mas eu sempre insisto, né, para quem é ex-aluno meu, enfim, para quem já me viu dando alguma palestra sobre isso, eu sempre insisto de que, na verdade, a questão e a relevância, e mais que a relevância, né, o potencial, porque eu tô pensando agora que no período pós-Covid, então a gente sabe que tem muito potencial associado a mares oceanos, é muito, dos mares oceanos, vai muito além do ODS 14. O ODS 14 foca muito na questão da vida marinha, então fala dos recursos no mar, foca, obviamente, na parte de pesca, né, da sobrepesca, da pesca ilegal, mas o que eu tenho insistido, até porque a minha agenda de pesquisa mais recente tem focado muito na questão do blue economy, da economia azul, né, todo o potencial das atividades econômicas direta ou indiretamente relacionadas aos mares, é muito além da pesca. Exemplo, a gente tem toda a questão da, é, da questão naval da indústria, né, construção e reparação naval, a gente tem o transporte marítimo internacional, a gente tem a energia offshore, por exemplo, né, o Brasil com o pré-sal, não deixa a gente pensar diferente, a gente tem turismo, pesca, enfim, a gente tem uma série de setores, atividades que estão diretamente relacionadas aos mares e que não são tão apenas a pesca. Repare que eu não quero dizer aqui com isso que a pesca não é relevante, pelo contrário, a gente sabe que as projeções internacionais, do Banco Mundial, da própria FAO, a população vai crescer e que o consumo de proteína, né, é uma proxy também, vai seguir crescendo, sobretudo a partir da apicultura. Então, claro que a pesca é um ponto importante, né, mas o que eu quero destacar aqui é que quando a gente pensa nos mares e oceanos e olhando a agenda 2030, a gente tem que pensar para além do ODS-14 e, portanto, pensar para além da pesca apenas, né. Acho que isso é muito importante deixar claro. Então, eu destacaria que, por exemplo, que pegando, né, a própria agenda dos ODSs, a gente tem, por exemplo, o ODS cético, já falei, né, energia. Claro que todo o potencial de energia offshore, a partir de marés, a partir das ondas do mar, a partir de petróleo mesmo, gás offshore, ou eólico offshore, tudo isso tem a ver com o mar e o oceano, né, mas se a gente olhar só o ODS-14, isso não aparece. Isso não está lá nem como meta, nem como indicador, né. Por exemplo, o ODS-14 mesmo. E o 13, em particular. O 13 fala de mudança climática. Então, obviamente, que os mares e oceanos, eles são diretamente influenciados pelo aumento da temperatura global, né, enfim. Acho que isso é importante de ter em consideração. Então, o que eu quero destacar aqui é que, olhando a década em si, né, em particular a Agenda 2030, a gente precisa pensar para além do ODS-14 e entender como que há um quê, né, de mar ou oceano em diferentes ODSs. Acho que isso é importante deixar bastante claro. Muitíssimo interessante essa questão da Agenda 2030, né, especialmente porque ela é uma movimentação forte, importante, em relação à Agenda dos Objetivos do Milênio. Então, essa mudança em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ela mostra, portanto, que há uma direção em relação às questões climáticas, de meio ambiente, da questão da produção agrícola, da necessidade de atender à demanda que existe muito grande de uma série de lugares que têm aumento da população, que têm aumentado o seu consumo. Então, talvez seja um dos pontos importantes de olhar agora para a África, para a Ásia, principalmente, né, duas grandes regiões que têm ganhado muita importância e que nesses objetivos talvez tenham ainda mais participação ou sejam, talvez, mais contemplados. Claro, essa agenda, ela contempla todos os atores, obviamente, especialmente porque mudança climática, esse tipo de coisa, não escolhe quem vai afetar. Mas eu acho que, olhando de uma forma mais geral, né, a gente percebe que esses países precisam de uma atenção maior, justamente porque estão em um processo de crescimento muito grande. Então, por isso, eu vou te perguntar o seguinte, em relação ao que já foi feito, né, quem está se movimentando, quem não está, como é que o Brasil e outros países têm atendido ou não a esses objetivos, essa agenda? É interessante essa pergunta, né, até porque dá espaço de explicar também, talvez, um pouco melhor até a parte que eu mencionei anteriormente da Agenda 2030, né. Ela é uma agenda global, ela é uma agenda que é transversal também, então, ela, em princípio, é comum aos países que ratificaram, o Brasil ratificou. Inclusive, houve uma série de debates e ampla participação popular, enfim, né, não só de representações diplomáticas, né, representando os Estados, mas de ONGs, de população civil organizada, da própria academia, inclusive, né. Eu próprio participei em alguns eventos diferentes lá nas Nações Unidas, em Nova Iorque, durante os anos 2015 e 2016. Então, enfim, acho que eu sou um exemplo vivo de que houve participação e abertura popular para esse debate, tá? Agora, claro que, apesar de haver essa agenda que se propõe global e transversal, os países estão mais ou menos engajados nela e, ao mesmo tempo, eles têm maior ou menor diálogo com os temas que estão nessa agenda, né. Isso é uma coisa importante de deixar claro. Então, nem todos os objetivos, ou nem todas as metas dentro desses objetivos, elas se aplicam a um determinado país. Então, coube um pouco a cada país, né, fazer o seu dever de casa, eu diria, de entender que metas realmente eu preciso cumprir, o que é que tem a ver com a minha realidade, né, enfim. E aí eles foram ali no movimento de adaptar, eu diria, a sua realidade à agenda que é global e, sem sombra de dúvidas, também criar os meios para, sim, avaliar os resultados, né. Essa agenda é muito clara nesse sentido, ela precisa ter um resultado. Então, não é aquele documento que você assina, geral, genérico, que não leva ninguém a lugar nenhum. Não, pelo contrário, tá? Você tem ali as metas e essas metas têm indicadores associados, de modo que você, daqui a 10 anos, você vai ter como medir justamente, então, o país melhorou esse cenário, isso aqui melhorou, isso aqui piorou, isso aqui permaneceu estável, né. Então, isso é uma coisa importante. Eu destacaria aqui, obviamente, há países que têm maior tradição de dados, eu que venho da área da economia, né, preciso de dados para fazer alguma análise, às vezes sinto falta, fica muito geral, fico agoniado, sem nenhum dado na mão, mas há países que têm mais tradição, ou regiões também, que têm mais tradição de dados. Eu destacaria aqui, por exemplo, a União Europeia. A União Europeia, ela tem uma base de dados chamada Eurostat, riquíssima em dados diversos, e eles criaram e adaptaram uma série de indicadores à realidade da Agenda 2030, considerando os ODSs, por exemplo. O Brasil está nesse processo, lembrando que a Agenda já passou cinco anos, ou seja, dois terços já se passaram. De toda maneira, quem ficou à frente disso aqui no Brasil é o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, justamente para fazer esse cara crachá, eu diria, de quais metas fazem sentido para a realidade nacional, quais indicadores existem, não existem, precisam ser desenvolvidos, isso é uma coisa importante de colocar. Então, no âmbito do IPEA, para além de eles estarem fazendo esse movimento, eles criaram uma série de publicações que é chamada Cadernos ODS, em que eles vão fazendo algumas análises pontuais, ODS é ODS. Então, você vai ter ODS 1, acabar com a pobreza, em todas as formas, em todos os lugares. Eles fazem análise sobre esse tema, como é que o Brasil está evoluindo ou não, e isso, então, tem variado de país a país. Aproveitando o gancho da tua pergunta, Lucas, é imprescindível levar em consideração o fato de que a agenda é de todos e para todos. Portanto, nós temos que considerar a grande assimetria que há no sistema internacional, países com mais capacidade, outros com menos capacidade, países na fronteira tecnológica, países que dependem de apoio e ajuda internacional, enfim. Então, é importante deixar claro que, dentro dos objetivos, nós temos as metas e todas elas. Todas, exceto 17, que é particular. Mas todos os objetivos, eles têm means of implementation, que eles chamam, os meios para implementar. Então, eles dão ali alguns bizus, eu diria, algumas dicas, caminhos das pedras, de como fazer para alcançar aqueles objetivos determinados, ou aquelas metas específicas. Então, isso é uma coisa importante. Então, leva-se, por exemplo, em consideração o país em desenvolvimento, small island, enfim, regiões específicas, países costeiros, que sofrem mais com a questão do aumento do nível dos mares e oceanos, por exemplo. Então, isso, em princípio, está colocado no escopo da agenda 2030, que, inclusive, trata de financiamento, trata da questão de transferência de tecnologia, ela é bem ampla, realmente. Então, é difícil algum tema não estar ali, mesmo que nas entrelinhas. Então, isso tudo, em princípio, está contemplado. Eu acho interessante que você mostra que é um trabalho super extenso, super importante, e muita gente gosta de falar, as instituições são fracas, não trabalham, não apresentam resultados práticos, empíricos. Só que boa parte do que as instituições fazem é justamente educar, ensinar, mobilizar, deixar claro quais são os objetivos, criar algo que é multilateral, mas a aplicação depende, basicamente, da vontade política dos atores individualmente, em muitos desses casos. Então, a gente pode perceber que essas divergências e assimetrias, elas estão muito conectadas com a questão doméstica, com fatores específicos de cada estado, com os recursos que eles têm. Então, a gente tem que olhar com uma certa cautela para certas críticas e certas propostas de como a gente deve lidar com as organizações internacionais, ou como a gente pode enxergá-las. E entrando, então, no bojo desse multilateralismo, dessa discussão mais ampla sobre os mares e oceanos, que estão muito contemplados, portanto, nessa Agenda 2030, eu queria saber de você um pouquinho sobre essa década dos oceanos, que vai ser a próxima década, a partir de 2021. Como que isso se conecta com essa temática, a questão da cooperação, do multilateralismo, da economia dos mares? Conta para a gente. Antes de eu entrar só no ponto da década, eu quero só aproveitar um comentário que você fez agora. Justamente, você usou um termo que eu uso muito e que as relações internacionais me ensinaram, que é vontade política. E é aquilo. E não é medido. Não dá para você mensurar, não é apalpável, mas faz toda a diferença. De fato, isso é muito importante se a gente considerar a atual conjuntura global. Então, a gente tem que pensar. Nós estamos vivendo uma pandemia global, Covid-19. Tá bom. Então, nós sabemos que as taxas de crescimento de vários países, do PIB, que é o produto interno, o produto caiu muito, aumentou muito o número de desemprego, uma série de falências, etc. Então, é muito importante te entender que a Agenda 2030, ela é um instrumento, ela pode ser, melhor, um instrumento para poder viabilizar ou mesmo estimular a que os países respondam a essa pandemia, quando a gente conseguir resolver esse drama que a gente está vivendo, de maneira sustentável, de maneira inclusiva. Então, com base no tripé do desenvolvimento sustentável, que é o lado econômico, o lado social e o lado ambiental. E aí, uma coisa que tem chamado a atenção em vários debates é a preocupação de alguns cientistas acerca de você acabar correndo o risco de flexibilizar o lado ambiental, o lado climático, em detrimento de qualquer crescimento econômico. Isso pode ser muito prejudicial, em particular, para a Agenda dos Oceanos, por conta da questão da poluição, por conta que muitos colocam que os oceanos, que, na verdade, são o pulmão do mundo e não a Amazônia verde, por conta de toda a questão de fitoplankton, enfim, toda a questão de emissão de gases de estufa, de manutenção da temperatura global, etc. Então, isso é muito importante, entender esse contexto. E aí, claro, agora, em 2021, que a gente já vai começar o ano ainda em um ambiente de pandemia, a questão das vacinas que estão acontecendo pelo mundo e tal, a gente pode pensar como que a década dos oceanos, que foi implementada e proposta pela ONU, pode também ajudar a gente a entender a Agenda 2030 desde a perspectiva dos mares e oceanos. Então, explicando em miúdos o que é isso, afinal de contas. Bom, lá atrás, em 2017, foi proclamada, afinal de contas, essa década, o nome oficial dela é Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável. Claro que não tem condição de ninguém falar isso sempre, então, o pessoal fala Década dos Oceanos, né? É o apelido dela, por assim dizer. Pois pronto. Então, ela foi pensada lá em 2017, desde então, uma série de debates no âmbito de organizações internacionais, em âmbito nacional e em âmbito subnacional. Isso é importante deixar muito claro, tá? Debates e mais debates e ela começa, efetivamente, a partir do ano que vem. Ela vai de 2021 até 2030. Então, atenção, ela termina junto com a Década, a Agenda 2030. As duas ali, em 2030, terminando, então, os resultados por serem analisados. Pois bem, ela ajuda, então, a gente a cumprir alguns dos compromissos da Agenda 2030, sobretudo aqueles que têm a ver com mares e oceanos, né? E aí, com frequência, vai se falar do ODS-14, que é o que eu falei, mas lembrando, de novo, né? É mais do que o ODS-14, vida no mar, né? Vida marinha. Pois pronto. Quem é que está tocando? Quem é que está à frente disso no âmbito da ONU? É a Comissão Oceanográfica Intergovernamental. A sigla é COI, né? C-O-I, que é da Unesco. Ela coordena toda essa história, todo o design, a preparação para essa implementação da década, que está acontecendo até o finalzinho desse ano, para que você consiga avançar. E o que basicamente essa década visa, em última instância, né? Eu diria que ela visa aumentar e ampliar dramaticamente o acesso à informação e dados acerca de mares e oceanos, né? Para quem trabalha com esse tema sabe, há uma grande carência de dados, então, se eu quiser fazer um artigo agora, fazendo mapeamento do potencial brasileiro acerca do litoral que tem, todo o potencial que ele tem, se eu quiser fazer um estudo preciso disso, não tem como fazer, né? Eu vou ter que assumir uma série de hipóteses, pressupostos, porque carece de dados, né? Inclusive, isso fica refletido nos estudos do Ministério de Minas e Energia, da Empresa de Pesquisa Energética, EPE, enfim, né? Então, mesma coisa para quem trabalha com mineração marinha, etc., né? Então, esse é um problema. Bom, a década, ela tem, eu diria, ela visa a ter sete resultados desejados, né? E aí, são os famosos, o oceano limpo, primeiro, o oceano saudável e resiliente, um oceano que é previsível, o oceano seguro, o oceano sustentável e produtivo, e aí, né? É muita minha entrada de Blue Economy, economia do mar e tal, a parte de transparência, né? Então, o oceano transparente e acessível, então, a parte de dados é fundamental, então, todo um arranjo internacional para você disponibilizar dados, padronizar esses dados, né? E dados que sejam incríveis, obviamente, né? E, por fim, o oceano que seja conhecido e valorizado por todos, né? Isso é importante porque nem todos os países têm litoral, nem todos os cidadãos estão de frente para o mar, como aqui no Rio de Janeiro, muitos estamos, então, essa consciência dessa relevância, essa vivência cotidiana dos mares e oceanos não é uma realidade para todos no mundo, né? Então, isso é muito importante, o que chama a atenção para o papel da comunicação, o papel das mídias, né? Então, a década é esta, Ela tem um slogan famoso que é a ciência que necessitamos para o oceano que nós queremos, e, inclusive, no caso do Brasil, participou até na semana passada de um debate que teve, que discutiu muito amplamente isso, porque essa brincadeira de a ciência que necessitamos com frequência acaba sendo associada à hard science, então, oceanografia, biologia, área das ciências exatas, e com frequência estudos de ciências humanas ou ciências sociais aplicadas, como teoria das relações internacionais, economia, enfim, entre outras, acabam sendo colocadas para escanteio, né? Então, esse debate aconteceu e aí, só para trazer o caso do Brasil, eu destacaria que o Brasil, esse ano, 2020, se engajou muito nesse debate da década, realmente, foi uma coisa que a mim, em particular, me chamou muita atenção, tá? Houve uma série de chamadas nacionais para discussões acerca da década. Então, o que houve na prática? Houve grupos de trabalhos que foram criados, no caso do Brasil, por macro-região. Então, teve um encontro inicial para discutir o Brasil, em que pé que nós estamos, né? Isso já foi ali meado de agosto e, desde então, agosto, setembro, outubro e novembro, encontros regionais para discutir o assunto. De novo, eu gostaria de destacar aqui o quê? Toda a questão da participação, da inserção social. Então, houve um questionário, um Google Forms da vida, você fazia ali a sua inscrição, eu participei da Sudeste, então teve Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. E aí foi muito bacana, porque eu diria que mais do que foi uma semana intensa de trabalho, realmente, foi uma coisa assim que eu parabenizo, porque foi um esforço coletivo muito bacana e que, em última instância, vai para além daquela semana de trabalho, que nós fizemos um relatório, enfim, com uma série de inputs, ali havia graduandos, pessoas de ONGs que trabalham com temas afetos, doutores, professores, enfim, com décadas de estrada, e um debate, então, muito próspero, intergeracional, eu diria, e se multifacetado. Então, no meu grupo, tinha eu, dessa área de economia, e tinha oceanógrafo, tinha biólogo, tinha gente de humana, tinha tudo um pouco, é impressionante. E são redes que ficam, então, são grupos que ficam, então, acho que o Brasil, ele conseguiu, nesse ano, se movimentar bem, e eu acredito que, a partir desses insumos, dessas oficinas regionais que houve durante esse ano, vai ser possível começar o 2021 com mais clareza, onde nós estamos, o que nós pretendemos, quais são as capacidades, as eficiências, enfim, acho que o Brasil tem potencial para começar bem a década e, obviamente, com o litoral que tem, é um ator que a comunidade internacional espera um engajamento maior, enfim, e que traga inputs a serem compartilhados. Interessantíssimo como que, pelo menos o Brasil, nesse aspecto, tem caminhado dentro do sentido mais institucional, tem apresentado propostas, acho que isso é muito importante, como você mesmo falou, o Brasil tem um litoral enorme, tem uma participação no oceano, principalmente o oceano Atlântico, obviamente, com um interesse próprio, inclusive, na preservação, na questão econômica, e aí eu vou aproveitar essa questão da parte mais econômica que você citou em relação ao que é chamado de blue economy, a economia dos mares, etc. O que é isso e como tem sido dessa movimentação em relação à arena multilateral, em relação ao Brasil? Então, Lucas, esse tema é essencial, ele tem me custado muitas horas de estudo, de leitura, enfim, nos últimos anos. Eu diria que não há um consenso, não há um consenso na literatura internacional acerca do conceito de economia azul. Eu vou trazer só alguns aqui para você ter uma noção do quão amplo isso é e quão confuso isso pode ser. Então, nós temos aqui a ideia de economia dos oceanos, nós temos a ideia de economia marinha, economia marítima, economia do oceano, economia dos oceanos, economia azul, crescimento azul. O Brasil ainda tem um próprio, que é a Amazônia azul, ou seja, o que eu quero dizer aqui é que há um leque, um mar, literalmente, aproveitando o nosso tema, um mar de opções para a gente escolher, afinal de contas, qual é o conceito que a gente quer escolher. Agora, o que eu tenho feito recentemente é justamente tentar fazer um estudo mais minucioso dos conceitos. Acho que a minha formação tem um background muito forte de conceito, teoria, e isso não fica para trás nunca. Então, o que eu tenho feito é justamente um pouco olhar isso. Ou seja, quando a gente tem uma discussão ou uma publicação que fala de economia marinha, será que a mesma coisa é sinônimo? É substituir por economia marítima? Ou do mar? Ou economia azul? Na prática, não. Eu fiz um estudo esse ano, vai ser publicado provavelmente agora, no início do ano que vem, justamente analisando um pouco o que cada um desses conceitos considera na prática. Então, só para você ter uma ideia, quando a gente fala sobre marine economy, economia marinha, com frequência, a gente vai perceber que são estudos que têm uma influência muito grande de um viés biológico sobre vida na água. Então, vai falar muito de pesca, de agricultura, de recursos que estão naquela região. Mas, apesar disso ser quase consensual, há estudos que usam marinha para ter uma outra ideia. Então, indústrias marinhas, é muito comum na literatura. Então, mesmo um único termo não é consensual. Por outro lado, por exemplo, a gente vai falar de economia marítima. A gente está falando basicamente, isso é um pouco mais consensuado na literatura, a gente está falando mais da parte de infraestrutura. Então, é a parte de transporte, infraestrutura, toda essa parte de hubs logísticos. Aí, com frequência, vai aparecer a discussão sobre clusterização, que está muito em alta no Brasil recentemente, desde ano passado, por exemplo. E economia do mar. Bom, economia do mar. Tem vários termos em inglês, se é economy, economy é o pacífico, mas em português é tudo economia do mar. Eu diria que é o conceito que está mais preso à questão do método econômico. Então, basicamente, vão ser usos de métodos econômicos para realmente medir a relevância daqueles setores para o país, para o PIB em termos de produção, em termos de geração de emprego, de renda. E aproveitando que eu estou falando de economia do mar, deixar claro que o Brasil não tem um conceito oficial sobre isso. Nós não temos no Brasil um conceito afinal. O que é economia do mar? Não existe. O que nós temos é apenas uma tese de doutorado, que é amplamente citada, usada, que menciona e propõe, inclusive, um conceito, apesar de não ser oficial, é o que se usa na prática. Agora, aqui, eu quase não falei durante toda a minha fala economia do mar, eu falei mais economia azul. Por quê? Porque desses estudos, eu percebo que economia azul, ou blue economy, como aparece muito, tem sido o termo mais utilizado, sobretudo, desde 2012. Por que 2012? Por conta da Rio+, 20, um encontro que teve aqui no Rio de Janeiro, há oito anos, lançou, eu diria, esse termo, oficialmente, no âmbito da ONU, e, desde então, quando você pega o número de publicações, é exponencial o aumento de trabalhos, estudos que usam o termo economia azul. E aí, o termo, eu diria, é um guarda-chuva enorme, igual o conceito dos elementos tentados, cabe tudo ali dentro. Então, apesar de ter economia, ele não é um conceito puramente econômico. Então, ele trata ali temas, atores, normas, toda a questão da governança. Então, ele é um conceito que é mais guarda-chuvão, não é limitado a uma abordagem econômica, não é necessariamente fórmula gráfica, número e tabela, o que eu sei que repele um pouco o pessoal. Então, com frequência, a depender da discussão que eu estou fazendo, se não for com um background apenas econômico, eu tendo a usar, e a literatura, de maneira geral, faz assim, o conceito de Blue Economy, porque é aquele mais geral, é aquele que tem sido mais amplamente citado, inclusive citado pela década dos oceanos, pela agenda 2030, pelas organizações internacionais. E uma coisa que eu também descrevi agora há pouco tempo, também tem me chamado muita atenção, por bancos nacionais e regionais de desenvolvimento. Isso é uma coisa que me chamou bastante atenção, em particular, na Ásia, já há uma série de linhas de crédito de bancos nacionais ou regionais de desenvolvimento focados diretamente nesses setores da Blue Economy. Então, é uma coisa que demanda também financiamento, toda uma discussão, aí sim, econômica, para se tornar viável. Tawana, eu não tenho como agradecer essa aula aqui sobre os oceanos, os mares, a economia azul, já estou usando a economia azul. Então, para falar sobre um tema que nas relações internacionais, em geral, não aparece muito, a questão dos mares, dos oceanos, aparece às vezes mais de forma adjacente a questão do desenvolvimento sustentável, do meio ambiente, das mudanças climáticas, mas é um tema super importante, especialmente em um país como o Brasil. Então, vocês aí, que estão pensando em TCC, no mestrado, no doutorado, esse é o tema que dá para a gente começar a se aprofundar mais. Tem grupos de estudo, tem especialistas como o próprio Tawana para começar também a orientar, ajudar vocês, tem os programas de mestrado, doutorado. Então, fica a dica aí, porque eu me encantei com o assunto, então, eu acho que vocês também devem ter se encantado, mesmo que eu não seja da área especificamente, não seja economista, ou não seja da EPI, ou da questão do meio ambiente, eu gosto muito, então, eu fico muito feliz quando vem gente muito boa que fala com prazer, com gosto, como a gente pode ver o Tawana falando, sobre questões relacionadas ao meio ambiente, que esse canal aqui, novamente, vou lembrar, faz questão de frisar e chamar sempre pessoas que têm a competência para falar sobre esse assunto. Então, Tawana, muitíssimo obrigado, as portas continuam abertas para você, espero vê-lo em breve, e é isso, a gente se vê na publicação do livro, espero. Eu que agradeço, Lucas, a você, mas em nome do consulta pela oportunidade, porque, como você mesmo falou, me parece muito curioso que num país como o Brasil esse tema seja tão marginalizado, realmente ignorado em currículos de graduação e pós, na área de economia, na área de relações internacionais mesmo, acaba ficando um terreno muito para as áreas mais técnicas, da biologia, da oceanografia, das engenharias, e a gente perde espaço e contribuição nessa discussão. Então, agradeço imensamente, espero ter despertado interesse em um ou outro, ou uma ou outra, e isso, se eu conseguir um só, já ganhei com essa fala, essa participação. De novo, agradeço e sigo à disposição de vocês. Obrigado. É isso aí, nós que agradecemos também. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário e se inscreve no canal, ativa as notificações para sempre saber quando sair vídeo novo. Além de tudo, segue a gente nas redes sociais, as minhas, as da Pei, e as do canal vão estar disponíveis aí no final do vídeo, no card final, e também na descrição aí embaixo. Valeu, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau.